Falaram os estudantes, então, né? Então, agora vamos saber de vocês. O que vocês acham? Até o Elke colocou essa questão do trote, né? Mas por que esse tema é debatido em sala de aula? O que faz Educação Física? Esse tema é debatido na Faculdade de Educação Física? Tem, assim, uma professora que tem uma disciplina que é do... Uma professora que tem um grupo de pesquisa, que é o Greco, que discute na disciplina dela, assim, a professora Silvana Gelder, mas, de forma geral, assim, não é uma discussão que deva ficar isolada somente, especificamente, em alguns momentos. É uma reflexão que tem que ser feita o tempo todo, né? Porque o tempo todo a gente está reproduzindo discursos heterossexistas, homofóbicos, sexistas, que não é pertinente só a uma disciplina ou uma eventual intervenção, né? Eu acho que a universidade, a URGS, especificamente, que é a universidade que eu fiz o meu curso, então é onde eu tenho a minha experiência, está inserido num local muito... Num local político, social, muito diferenciado, porque tem muitos grupos de pesquisa que tomam essa temática da diversidade como central. O GERJ, inclusive, que é o grupo de pesquisa ao qual eu sou vinculado, é um grupo que tem professores dos cursos de licenciaturas e da pedagogia. Então, se insere na faculdade que tem uma abrangência muito grande. Então, esses professores, além de fazer pesquisa, eles também dão aula nos cursos de graduação e eles sempre tentam colocar isso como pauta da disciplina, mesmo que não necessariamente esteja dentro do currículo formal que está presente na emenda da disciplina. Mas, assim, a escola, de uma forma geral, é um ambiente normativo por excelência. Educar é, de certa forma, se você for olhar no dicionário, educar vai estar como sinônimo de disciplinar. E a própria educação funciona como um dispositivo da sexualidade e um dispositivo do gênero, por assim dizer. Porque, por exemplo, existe uma norma, uma norma que está presente, que nos constitui e que nos atravessa o tempo inteiro e que ela talvez não é tão visível assim, mas ela se faz presente o tempo inteiro, que é a heteronormatividade que nós falamos sempre. E essa norma, ela se faz presente na produção da subjetividade das pessoas nos campos mais sutis, como, por exemplo, o banheiro masculino e feminino. Supõe-se que um homem... Mesmo dentro da universidade. Isso, mas eu acho que desde a escola, porque na universidade a gente acaba criando, por sorte, a gente acaba criando um senso crítico, né? Enfim, eu acho que o ideal de um curso superior é um curso superior que propõe uma grande... O curso de acesso ali importante foi mencionado no vídeo em relação às travestis estarem na universidade ou não, né? Então, né, esse ano foi aceito a proposta que surgiu de uma proposta do DCED de ter nome social na URGS. A carteira social também. O nome social se aceito na URGS, né? Como uma forma de identificar... Foi na facédia, eu acho, que tem uma... Então, a Marina Heidel, ela foi a primeira mulher trans a ter o curso de mestrado em educação pela URGS. E que foi aceita a carteira social? O Eric falou disso, Eric? Identidade social. Não, o nome social na universidade. Quer dizer que mesmo que um aluno ou aluna tenha um registro, um nome que não é o que ele se identifica ou ela se identifica socialmente, não é o seu nome que se identifica o seu nome para si, a URGS aceita isso nos registros, na carteira da universidade, né? Como uma maneira de dar acesso a pessoas que talvez não consigam chegar na universidade por não ter esse recurso. E agora na faculdade de educação, vocês vão... Na Fabico, né? Vocês vão debater com isso. E os meios de comunicação, né? Eles reproduzem muitos valores da sociedade. O que que você... Principalmente o Eric vai participar... É amanhã, né? Amanhã é quarta. Quarta, a tua mesa. O que que vocês vão levar para que os futuros jornalistas, comunicadores, relações públicas, sei lá, que estejam lá, o que que é a comunicação, o que que se mais reproduz e de forma negativa? Que se vê muito na universidade. Em relação a pessoas trans, tem muitas coisas em relação a nome, que nem eu falei, que geralmente quando se dá uma notícia que envolve uma pessoa trans, as meias de comunicação parecem que têm uma necessidade de sempre colocar o nome de registro da pessoa, enquadrando numa lógica de que era uma pessoa que se transformou noutra, que tinha um nome, que agora é outro. E isso é uma maneira de... Rotular. Rotular. É, não permite que a pessoa simplesmente se identifique com o seu nome e pronto, sabe? Tem que encaixar numa lógica heteronormativa, cisnormativa. E que ajuda a não... Muitas vezes até a fotografia, né? Isso. Coloca o antes, depois, coisas assim. Porque, principalmente da perspectiva teórica que eu parto para fazer minhas análises, minhas dissertações, enfim, a linguagem, o campo da linguagem é fundamental nessa discussão sobre gênero e sobre sexualidade. Porque as pessoas, de certa forma, são produzidas a partir dessas escolhas linguísticas. Porque vamos pegar esse exemplo agora de, digamos, uma veiculação num jornal, que tenha fulaninha de tal, que tem um registro civil como fulano de tal. Então, o que é que você está produzindo aí? Você está produzindo, a partir dessa forma de falar sobre aquela pessoa, uma verdade sobre aquela pessoa, uma verdade que vai ser veiculada, que é que aquele nome que ela se identifica é, de alguma forma, um nome alternativo ao nome registrado e que é o nome que ela responderia legalmente. Entendeu? Então, são nuances, justamente, que são muito sutis. É muito comum que, para além dessa coisa... É uma simplificação, você está dizendo, né? Não é uma simplificação, é uma produção de realidade. Produz a realidade que identifica aquela pessoa, não é a fulaninha. Ela era o fulaninho, agora talvez ela seja o fulaninho. Mas não interessa isso. Isso é a produzida, essa realidade é produzida a partir desses dispositivos. Entendi, entendi. E tem a questão da nomenclatura outra vestir também, que... É, outra vestir acontece muito, dizer, outra vestir fulaninha de tal, ou até de uma lógica gramatical... Seria ele sempre como outra vestir... Sim, sim. Colocando o gênero... Não colocando a pessoa como do gênero feminino, né? Colocando isso como uma perspectiva, né? Não validando a pessoa no gênero feminino. É uma maneira de dizer, não, essa pessoa não é do gênero feminino. É aquela norma que está ali sempre produzindo essa abjeção de algumas pessoas que não são o que elas dizem que são. É como se, de certa forma, algumas veiculações midiáticas acabassem por expor como se a pessoa vivesse uma farsa. E sendo que ela não vive uma farsa. Que ela se identifica daquela maneira e é como ela se sente e como ela é, entendeu? Então, essas maneiras de veicular, elas produzem saber, um saber sobre aquela pessoa que não necessariamente é a forma como a pessoa vê a si própria. Então, isso é muito problemático. E que é muito comum quando se trata de pessoas trans. A gente já vai continuar conversando porque a gente continua e aguardando. Você pode participar da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Nós estamos falando hoje, então, sobre esse evento que é organizado. É a segunda vez que é organizado pelos alunos da URGS. Que é a Semana da Diversidade Sexual e de Gênero. E que nós estamos tratando aqui com os nossos convidados. Mas agora é hora de fazer um breve intervalo. E a gente já volta para continuar falando.